Olá mamães! Nesse vídeo eu vou passar algumas dicas para tomar aquela suplementação de ferro que foi prescrita pelo seu médico ou nutricionista, para que tenha uma melhor absorção e também reduza os efeitos colaterais. Então, uma dica bem importante é tomar essa suplementação de ferro depois do almoço ou jantar. Se você tomar essa suplementação com o estômago vazio, as náuseas e os enjôos e aquele gosto metálico na boca podem ficar acentuados e fazer com que você perca um pouco do apetite. Outra dica é que se você está tomando também alguma suplementação de cálcio, evite de tomar os dois juntos, porque o cálcio bloqueia a absorção do ferro. Então, a dica é que se você toma o cálcio, tome o cálcio pela manhã e o ferro após o almoço ou o jantar. Além disso, cuide quando você for tomar a suplementação de ferro para que não tenha um alimento com cafeína ou com cálcio junto com essa refeição. Aí a gente consegue garantir que esse ferro vai ser bem absorvido e também reduz os efeitos colaterais de enjôo e de gosto metálico na boca.